Araruê, ei chuei! Ei chuei! Araruê, ei chuei! Ei chuei! Araruê, ei chuei! Ei chuei! Via! Via! Vem lá porra! Peça rolou em cima da samba-paia! Peça rolou em cima da samba-paia! Em cima do tuniquinho balança, mas não cai! Em cima do tuniquinho balança, mas não cai! Meu tuniquinho no morro foi batuqueiro! Batucava noite e dia, derrubando o pente-seiro! Batucava noite e dia, derrubando o pente-seiro! Peça rolou em cima da samba-paia! Peça rolou em cima da samba-paia! Quem vira no tuniquinho balança, mas não cai! Quem vira no tuniquinho balança, mas não cai! Meu tuniquinho no morro foi batuqueiro! Batucava noite e dia, derrubando o pente-seiro! Batucava noite e dia, derrubando o pente-seiro! X. Que delicate rolou em cima da samba-paia! M. Música